O que é isso? Maravilha! O que é isso? E aí, sabe o que? Então, bhai, vai, vai! Ghanish vai, vai! Ghanish vai, vai! Moth, vai, vai! Tuck, vai! Meu favorito emote! Esse emote é meu favorito! Agora, está aqui! O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto